aqui ó roleta russa de airdrop, roleta russa de airdrop vem 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 geral embaixo da airdrop pra ver se mata alguém vem 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 vai morrer todo mundo velho roleta russa clã não tô olhando eu deixava pra trás eu deixava pra trás vamos sanatório rapaziada, bora, bora, bora partiu chegar no mil aqui ó levandrão da deepweb levandrão é bravo demais mano você é louco tico joga muito o cara merece joga muito mesmo mano joga muito tá arregaçando o cara abre live pega 400 cabeça na live mano brincando brabo né mano quando o cara joga bem né véi ah é legal mano aí eu falei assim pra ele cara primeiro a live tua eu tenho certeza que tu vai pegar pelo menos 400 cabeça na live ele disse será pô acho que não dá isso tudo não falei cara tu vai pegar pelo menos 400 se pá vai pegar mais primeira live dele sabe quantos ele pegou mais 600 mano no final da primeira hora no final da primeira hora o cara já tinha mais de 400 pessoas assistindo mano rapaziada eu vou testar a striker sabe porquê porque eu fiz um teste com com o nato mano eu dei 3 tiros nele ele tava de colete 3 e eu matei ele então vamos ver como é que ih rapaz tem gente aqui embaixo rapaziada olha o cara ali ó olha o cara ali ó propriamente o cara aqui ó o que é isso o cara nem sei se pá que era e eu peço de mim entendi foi nada achei uma erótica achei acho que é bote não meu deus o que é isso o maigod e o cego filha tá vendo eu vou subir com aéreo alguém cura o quatro aí galera tava salvando o grilo meio aqui mano não tava pegando o tiro no cara não rapaziada tu viu eu tava mirando direitinho mano mas eu não pegava velho aham sei oi 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 mano vamos destruir os ursinhos aqui mano a gente pode pegar o os colete três tem lá em cima velho oi 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 e aí foi de crime e tudo ele pode ver tem dois Estou de Stryker, mano. Quantos ursos foram, rapaziada? Não sei. Não sei, eu estou ligado não, velho. Primeira vez que isso foi. Está ligado não? Tu pega os ursinhos, mano. Tu explode os ursinhos. Que aí tu abre uma porta secreta lá em cima, velho. Beleza. Abriu a porta, rapaziada. Chega aqui onde eu estou. Não tem colete, rapaziada. É dessa vez, ó. Chega aqui, mano. Chega aqui onde eu estou. Chega, cheguei. Espera aí. Chega, cheguei. Você ligou? Coisinha bacana. Opa, tem isso aqui. Opa, tem isso aqui. Meu Deus do céu, Berg. Estou cercado, Berg. Estão pronto, estão pronto, estão indo. E... Airdropa foi entregada. Achei, achei. Requebra no inimigo. Reloadando. Cova-me. Cinco horas depois. Opa, opa. Toei no banheiro. Tô louco, tomei tiro, mano. Oh, oh. De onde esses caras estão atirando? Ah, já vi. Agora o tengan amount. A gente não é para nada aqui. Derrubei o nego ap Ah vou soltar aéreo aqui qualquer coisa Você vai querer rushar neles lá? Veja os inimigos Beleza E aí rapaziada E aí rapaziada Vou soltar um aéreo aqui Que susto Espero que o último aviso vai chegar em uma hora Lá 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 embaixo Oi! Tô tomando, tô tomando Esses inimigos estão aqui Oi! O cara me viu mano Todo helicóptero, vou lá Qual a direção? Todo helicóptero, vou lá Qual a direção me viu o teu? Não sei velho Não consegui ver O teu time mate foi morto Deu rapaziada Ó o cara aqui Vou Desceu um na água, desceu um de... O cara tá indo pro outro, vou pegar esse cara velho Vou roubar Vou recuperar a dog tag do cara aqui ó Vou recuperar o cara aqui ó O cara reviveu e morreu na meia assim que tocou no chão Ih nem dá pra pegar a dog tag dele ó Azedor mano Era dois, era dois Perto da água né É na margem da água Na margem do rio Azedor rapaziada A esperança tá na mão do streamer aí azedor mesmo A safe zone is collapsing Tchau 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 Vai Berger Meu Deus do céu Berger Meu Deus do céu Meu Deus do céu, solta a Stryker, mano. Tô louco, hoje tu vai vencer um squad, hein? Não tem não. Boa, mano. GG, rapaziada. Nunca questionei ele, eu nunca questionei. Meu irmão, aqui, ó, 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 ó. Ó, clina a cara que nessa eu brilhei, rapaziada. Ó, clina a cara porque o brilho tá ofuscando, meu irmão. Ó, brilha na careca, ó. Reflete, meu amigo. Aí, rapaziada, 412 likes. Muito obrigado, rapaziada. Muito obrigado, muito obrigado. Boa, Saitama. Tá ficando apertado. Tá ficando apertado. Tá ficando apertado.